Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um Se Arrume Comigo para gravar Eu tenho outro vídeo pra gravar, logo em seguida E aí eu resolvi mostrar pra vocês esse meu processo de me arrumar pra aparecer aqui nas câmeras E aí eu me arrumo mais pra aparecer aqui no canal do que às vezes eu me arrumo pra sair Em termos de maquiagem, né? Eu capricho mais na maquiagem quando eu vou gravar E aí eu vou mostrar a make mais basicona que eu faço quase sempre em todos os meus vídeos E depois eu mostro o look também e o cabelo Então vamos lá começar pela maquiagem Eu vou começar passando a minha base, ela é a Beige N210 Eu também uso a 220 às vezes Eu dou uma mesclada entre essas duas bases da Mary Kay E aí eu uso esse pincelzinho aqui, é da Mary Kay também Eu achei ele excelente pra passar maquiagem E aí eu faço assim Primeiro eu faço assim, né? Eu passo aqui, 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 aqui E aí eu vou espalhando com o pincel Porque assim, eu não gosto de lotar muito de base, gente Eu não gosto daquela pele rebocão Eu tento passar o menos possível de base Pra que eu precise passar o menos possível de base, entendeu? Tento ser o mais básico possível Pra não lotar o meu rosto, assim, não vai dar cravo, espinho, etc, entendeu? Aí assim eu consigo ter uma beleza mais natural No meu dia a dia, assim, pra sair no culto Às vezes no shopping, nesses lugares assim mais tranquilos Eu não uso base Geralmente a minha make de sempre é sobrancelha Eu sempre corrijo a sobrancelha Tipo assim, eu tenho um negócio com a minha sobrancelha Então eu sempre corrijo ela E aí eu passo batom mesmo na boca Aqui de blushzinho, né? E passo aqui no narizinho como se fosse queimadinho E é quase sempre isso E aí pra gravar eu passo a base no rosto Porque pra dar uma uniformizada, entendeu? Aí eu prefiro assim Bom, enfim Já passei Essa base, tipo assim, é quase que idêntica ao tom da minha pele Eu não sinto diferença nenhuma do tom da minha pele com a base Com o tom da minha pele sem a base Tanto essa daqui quanto a outra A outra 220, ela fica um pouquinho mais escura Mas ainda tá ótimo, eu acho, assim Bom, ok Eu passo essa base porque eu acho ela bem sequinha E eu amo base mais seca Agora eu vou corrigir a sobrancelha Eu uso esse daqui da Ruby Rose Olha aqui, já tá detonado Tem que comprar mais É tão baratinho, gente Esse aqui é R$14,00 E eu acho ótimo, assim, duro o dia inteiro E aí, antes eu usava esse aqui do meio, ó Ele é um marronzinho Ele fica entre o preto e entre esse marrom mais acinzentado E aí ele era um mais escuro Mas aí agora que acabou ele Eu tô usando o preto mesmo Pra mim, uma das partes mais importantes da maquiagem É a sobrancelha Porque é uma das coisas que eu mais tenho carência, assim, né? Infelizmente, eu não nasci com a sobrancelha perfeita Infelizmente, a minha sobrancelha é falhada Mas tudo bem Eu dou uma babadinha, tá, gente? Eu dou uma babadinha Vocês disfarçam, tá bom? Porque pega melhor E fica muito mais preciso Pronto Sobrancelhas feitas Ok Agora eu vou para o... Deixa eu pensar O blush Hoje eu vou passar blush Mas tem vez que eu passo batom também E aí eu vou usar esse pincelzinho aqui Eu tenho vários pincéis Mas eu gosto desse daqui Que ele é menorzinho aqui, sabe? Mas eu tenho vários, ó Tem muitos aqui Ó, assim Mas aí eu prefiro esse daqui Esse daqui, gente Eu paguei dois reais Em uma lojinha De dois reais Todos dois reais Tem vários pincelzinhos lá E eu comprei esse aqui lá E eu não preciso de gosto de preço, não Vocês já sabem Quem me acompanha aqui sabe Que, minha filha, ó Eu gosto de coisa barata e boa, meu amor Barata e boa E eu não sinto diferença nenhuma Com um pincel desde dois reais Com um pincel de quinze Não sinto mesmo Ixi, eu não sou apegada a marca Nada dessas coisas E, ó Tendo um bom desempenho É o que tá batendo, entendeu? É o que tá importante Beleza Eu dou uma tuchadinha Bastante de blush Porque eu amo blush Aí eu passo aqui no narizinho, ó Pra dar uma impressão De que eu tô queimadinha, entendeu? Queimado do sol Acabei de vir da praia E aí Fiquei com o nariz, o quê? Queimadinha Gente, eu passo aqui também, ó No queixo Eu sei que é uma loucura Mas aí eu acho que dá Que fica Sabe, assim Eu gosto desse movimento Do meu queixo, assim De pegar aqui o maxilar E ter o queixo, assim Marcado E quando eu passo O blushzinho aqui Fica mais marcada ainda E eu gosto, gente Me julga Cada um com seus gostos Enfim Passo aqui Agora pode estar parecendo Que vai ficar Um ó Mas não ficou, ó Gente Não ficou, ó Aí, gente Tô falando muito gente Aí Eu, às vezes Passo aqui também Hoje eu vou passar Porque Eu passo, então Pra mostrar pra vocês Que eu passo Aí eu passo aqui, assim, ó Um pouquinho Embaixo da sobrancelha Nesse arquinho aqui Entendeu? Pronto A parte do blush foi essa Agora Eu vou passar O delineador Eu uso esse daqui Esse aqui é o que eu mais gosto Tá? Eu comprei na Shopee, gente Se vocês quiserem Foi super baratex E aí ele é super fácil de passar Olha como ele é fininho, ó Esse aqui é o mais fininho Que eu tenho E fica lindo Eu vou passar pra vocês Eu sempre gosto de passar Delineado no vídeo Que eu acho que fica Um olhar mais marcante Entendeu? Bora lá Essa é uma parte Muito delicada, sabe? Tem que ter Uma atenção Muito especial Vou olhar lá pra cima, tá, gente? Minha penteadeira Está aqui E aqui tem um espelhão Para eu me ver Vamos lá Espero que dê Pra vocês verem também Por aí Bom O primeiro deu certo Agora eu preciso repetir isso aqui Que é o mais difícil E que eu quase nunca consigo E que eu sempre tenho que dar um jeito depois Mas vamos lá Vamos tentar É mais difícil, assim Longe do espelho Eu não quero muito ir lá Pra vocês conseguirem ver também Agora o gatinho Que é o mais dramático Sabe? Tem que ficar olhando assim Acho que está um pouco mais Mede Agora eu vou passar o rímel Eu uso esse aqui também Da Mary Kay Ou às vezes esse daqui Que eu comprei na Shopee Hoje eu vou usar Vou usar Eu não sei Bom Vou usar esse daqui Hoje mesmo Da Mary Kay Aí eu faço assim Eu pulso Japonesa E vou fazendo assim Um zigue-zague Entendeu? Não é sempre que eu passo o rímel Na verdade hoje Eu gostaria de não ter passado Mas eu já passei Agora do outro lado Pra ficar um zóião poderoso Agora aqui Eu vou passar esse aqui da Da Shopee Nos cílios de baixo Porque ele é menorzinho Tá vendo? Aí eu vou passar nos cílios de baixo Só de Bem discreto Nada Nada demais Entendeu? Acho que eu até Eu dei uma exagerada Eu acho Mas enfim Agora vou colocar um pouco Do meu demaquilante Também da Mary Kay Não é propaganda da Mary Kay Tá gente? É que como eu Sou uma revendedora Eu pego mais barato Então eu tenho bastante coisa da Mary Kay Olha isso aqui Pronto Já tirei Agora o que está faltando? O batom Batom eu uso vários Hoje eu vou usar o que está mais perto de mim Tá ok Vou usar esse daqui Da Da Dylos É um rosinha Sabe? Eu vou passar aí Bom Pronto Se alguém quiser saber a cor Ele Não sei Ele está sem nome aqui Gente Desculpa Agora Eu vou para o cabelo Cabelo Eu vou Vou dar uma picadinha E eu vou dar Só uma viradinha Nas pontas E Na franja Só isso Não vou fazer nada muito elaborado Não Vou passar um Um protetor térmico Vou passar esse aqui Da Charming Tem a minha chapinha Que é maravilhosa Eu já falei para vocês A Shine Therapy O grande presente do Gabriel E eu me comei Você que gosta de usar chapinha E horrores Compre essa Shine Therapy Toda vez que eu mostrar ela Que eu vou falar para vocês Comprar Porque olha gente Essa chapinha é babá É um investimento Minha filha Enquanto a minha chapinha Vai Esquentando É até rápido Mas para eu não ficar Perdendo tempo Eu vou Colocar A roupa A roupa Eu sempre faço assim Eu sempre escolho um look Que seja da minha paleta de cor Que aí eu sei Que vai me deixar mais bonita No vídeo Entendeu E aí hoje Eu vou usar O mais importante é a blusa Geralmente eu só Uso uma blusa mais legalzinha Mesmo E tal E aí eu vou usar Esse daqui Esse cropped Ele É da minha paleta Esse láizinho aqui E aí me ilumina No vídeo Entendeu Eu vou Vou pôr ele Para não ficar só Com o cropped Eu vou colocar também A minha calça rosa Já volto com vocês Com o look Pronto Para vocês verem Agora eu vou colocar Um colar Eu sempre coloco Um colarzinho aqui Para dar um destaque E eu costumo colocar Esse daqui Que eu acho que ele fica Bem bonito No vídeo Entendeu Além de eu amá-lo Pronto E agora Eu vou Para o cabelo O cabelo É bem Bem simples Não mesmo Eu vou fazer Só as pontinhas Aqui mesmo Vou pegar tudo De uma vez Para não queimar Tanto ele E virar as pontinhas Bem simples Só para não ficar Com as pontas Muito reta Eu não gosto Com as pontas Muito reta Pronto E aí Agora aqui Na franja Eu termino De me produzir E começo a mandar bala No conteúdo aqui no canal Para você Mas é isso Gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Por favor Não se esqueça De se inscrever no canal De deixar o seu like Se você gostou Um beijo E até a próxima Tchau Tchau